Se ligue nessa, eu quero ver É o carnaval na tela do Canal 3 Vem sambar, eu tô legal de bem com a vida Energia positiva, neste carnaval Tô ligadão na TV, me amarro no Canal 3 Lá vou eu, o carnaval que é de todos Na TV que é do povo, nós vamos se ver